No vídeo de hoje vocês vão conhecer os filhos dos atores da novela Fuso E. Mas antes não esqueça de deixar o seu like, é de graça e ajuda bastante o canal. E se você for novo por aqui se inscreva, pois rolam vídeos como esse de segunda a sábado. Agora sim, bora pro vídeo. Edson Celular e o Nero tem três filhos, o Enzo, a Sofia e a Kiara. Lilia Cabral, que dá vida a Bebel, é mãe da Julia Bertoli. Felipe Simas, que interpreta o Heitor, também tem três filhos, a Maria, o Vicente e o Joaquim. Micael Borges, que atua como o Jefinho Sem Vergonha, tem um único filho, o Zion. Fernanda Rodrigues, a Alicia, tem dois filhos, a Luisa e o Bento. Música Douglas Silva, que dá vida ao Claudio, é pai de duas meninas, a Maria Flor e a Morena. Música Cintia Coentro, a Emília, tem duas filhas, a Maya e a Aisha. Música Juliano Cazarré, o Pascual, é pai do Vicente, do Gaspar, do Inácio e da Maria. Música Zezé Barbosa, a Glaucia, é mãe de um único filho, o Francisco. Música Bom galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. E agora que ele chegou ao final, não esqueça de compartilhar com algum amigo. Então é isso, até a próxima, valeu. Tchau. Música 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 Música